Bem-vindo, Ares! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 12 de dezembro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! A Carta do Mago, da Sacerdotisa e do Imperador sugere que você sabe exatamente o que quer da vida. É crucial que você esteja em sintonia com suas necessidades e intuição, evitando que crenças limitantes ou ego desviem do seu verdadeiro caminho. Recomendo que você se concentre nos aspectos positivos e mude sua perspectiva para evitar resistências desnecessárias. Projete sua energia em áreas que lhe tragam realização e propósito, priorizando aqueles, sim, que realmente ressoam em você. Lembre-se, não se acomode. Evite situações em que você esteja presente apenas para conforto e direcione seu foco para o que faz você se sentir bem consigo mesmo. Cada escolha e ação sua se manifesta, portanto, certifique-se de estar plantando sementes positivas. Encontre o equilíbrio em sua vida, orando as necessidades do seu espírito nas diversas situações. Seja nos relacionamentos ou nas decisões diárias, ouça a sua intuição para manter a harmonia e o bem-estar. O medo pode ser um obstáculo, mas hoje encorajo você a enfrentá-lo. Vença o medo, pois é superando o que conseguimos evoluir. Cuide do seu corpo, priorizando alimentação, exercícios e hidratação, pois esses são os alicerces para elevar sua consciência. Além disso, adicione um toque de movimento alegre ao seu dia, seja através de uma pequena festa dançante. Isso não apenas liberará atenção, mas também atrairá amor e alegria para a sua vida. Uma energia doce e íntima enche o ar esta manhã, quando a lua de escorpião se aconchega com Vênus, querido Ares, inspirando troca emocional, sessões prolongadas de carinho e as alegrias de dormir até tarde. Tome cuidado com seus gastos ao embarcar em encontros de brunch ou em uma farra de gastos. Discussões importantes se manifestam quando Luna manda um beijo para Mercúrio, o que pode abrir as portas para novos compromissos ou níveis de sucesso. Cuidado com muitas coisas boas mais tarde esta noite, quando Vênus se opuser a Júpiter, para não perder o equilíbrio. Dê voz às suas opiniões francas, mas não levante a voz. Concentre-se no que precisa ser aperfeiçoado para trazer uma mudança, em vez de tentar limpar a sujeira velha. A melhor opção neste momento é evitar conflitos com as pessoas com quem você mora, em vez de tentar lidar com elas. A sorte é onde a preparação encontra a oportunidade, como diz o ditado. O trígono mágico de hoje entre o Tagarela Mercúrio e o empreendedor Júpiter energiza seus objetivos, especialmente no trabalho. Você é capaz de ter uma visão geral enquanto respalda seus planos com fatos e números. Esta combinação estelar de bom senso e visão elevada pode ser sua fórmula vencedora. No entanto, não finja até conseguir. Se alguém fizer uma pergunta que você não consegue responder, agradeça e diga que você responderá com uma resposta bem pesquisada. Você pode desfrutar de grandes ideias e entusiasmo agora, querido Ares, mas pode querer ficar atento para os excessos hoje. Com a atual oposição Vênus-Júpiter, a excitação, a incerteza ou a indecisão podem provocar inquietação. Antes de se entregar ou tomar decisões rápidas, considere o que é melhor para você no futuro. Você também pode acelar entre querer mais intimidade e preferir lidar com as coisas de forma independente. Você é particularmente sensível ao humor das pessoas ao seu redor, o que pode levar a altos e baixos pessoais. Talvez seja melhor centrar-se e discernir quais sentimentos são genuinamente seus, com o objetivo de se livrar daqueles que você adotou como seus. A tendência pode ser reagir com movimentos extravagantes que não resolverão nada. Antes de se entregar ou tomar decisões rápidas, considere o que é certo para o seu eu futuro. Considere que seu relacionamento consigo mesmo melhora à medida que você reconhece e aceita alguns de seus sentimentos mais profundos. Resumindo, este é o seu momento de comandar o seu destino. Confie no seu coração, descarte o medo e tenha consciência de que cada escolha o aproxima da abundância que o espera. Que você brilhe hoje e sempre, Ares. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta principal, rei de espadas. O rei de espadas representa uma energia formal e analítica em sua vida hoje. Ele pode sugerir a presença de alguém próximo, possivelmente um gêmeos ou outro signo de ar, que esteja procurando mudar a dinâmica do relacionamento com você. Essa pessoa pode ter sido reservada ou intelectual até agora. Influência do destino, a roda. A carta da roda indica uma mudança no destino ou na situação atual. Pode sinalizar uma pausa numa relação existente, onde ambas as partes reconhecem que as coisas não podem continuar como antes. Essa mudança pode abrir portas para novas possibilidades e conexões. Força no relacionamento, carta de força, leão. A presença da carta força, que representa leão, sugere um impulso para mudar e buscar mais romance na vida. Pode haver uma pessoa em seu ambiente que, apesar de parecer formal, esteja ansiosa para explorar um aspecto mais apaixonado do relacionamento com você. Nova perspectiva, o mágico. O mago simboliza o poder de manifestação e a capacidade de transformar as circunstâncias. Hoje, é provável que você encontre uma pessoa que tenha presença magnética e autoconfiança. Essa pessoa pode ter um impacto significativo em sua vida amorosa. Desafio do dia 5 de espadas. O 5 de espadas alerta para possíveis conflitos ou tensões. Pode haver alguém em seu ambiente que se sinta ameaçado pelas mudanças que você está vivenciando. É importante lidar com qualquer situação de conflito com sabedoria e compreensão. Hoje, Ares, você pode esperar uma transformação em seus relacionamentos, com uma pessoa formal em busca de mais paixão. A energia de alguém novo, vibrante e confiante entra na sua vida, mas é preciso ter cuidado com possíveis conflitos com pessoas do passado. Mantenha-se positivo e aberto a novas possibilidades e lembre-se de que a força de sua própria manifestação pode moldar suas experiências amorosas. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 12 de dezembro são Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte É hora de reduzir seus gastos, Ares Se você deseja alcançar a liberdade financeira, talvez seja necessário refazer seu orçamento quando Vênus e Escorpião se opuseram a Júpiter retrógrado em Touro. A oposição é um tanto dura, então você pode sentir que está enfrentando a música quando se trata de questões financeiras. Você pode notar uma grande diferença em seu salário ou perceber que as contas estão começando a acumular. Como resultado, esta oposição dura mas poderosa poderá encorajá-lo a fazer uma mudança radical para melhorar a sua situação financeira. Novas oportunidades estão no horizonte e este é um excelente dia para avaliação. Este é um momento em que você será capaz de se relacionar com outras pessoas e as oportunidades financeiras poderão surgir das perguntas que você fizer hoje. Reserve um tempo hoje para se concentrar em seus planos atuais, mas esteja ciente de ser flexível para os planos futuros. A fortuna está do seu lado neste momento e há circunstâncias positivas no horizonte que podem apresentar oportunidades maravilhosas. Este é um momento de equilíbrio e exploração de seus desejos. Reserve um tempo hoje para falar com aqueles em quem você confia e ouvir os conselhos que são oferecidos. Coisas boas estão por vir, então mantenha uma mentalidade de otimismo. Amor diário. Prepare-se para corar intensamente, Ares. Um lindo momento espera por você. Hoje, enquanto a doce Vênus, nosso planeta deusa do amor e da beleza, dança no céu a partir do poderoso Júpiter, você sentirá uma tremenda necessidade de se divertir em vez de se concentrar em qualquer outra coisa. Você é abençoado com um coração despreocupado e um espírito espontâneo, então veja onde a brisa o leva. Reúna alguns amigos para conversar. Se for solteiro, não deixe de estar na cidade. Ninguém será capaz de se apaixonar por você se você estiver escondido atrás de portas fechadas. Os casais podem aproveitar essa vibração em seus lugares favoritos. É fácil para você se relacionar com outras pessoas? Você é habilidoso em suas habilidades diplomáticas, que são um pilar necessário em qualquer relacionamento saudável. A lua está em escorpião e na sua oitava casa. É importante que você saiba como se comprometer em suas parcerias românticas, pois muitas vezes os relacionamentos fracassam porque um lado não está disposto a ouvir o outro ou a acomodar as necessidades do outro. Por outro lado, pode ser o caso oposto para você, onde você dá demais ao outro e se negligência no processo. Este seria um ótimo momento para você praticar como encontrar o equilíbrio entre essas duas formas de ser. A reciprocidade é algo crucial para garantir que você tenha em seus relacionamentos. No trabalho Seu espírito é indomável, portanto, dedique seu potencial máximo para liderar os outros, em vez de organizar as coisas para eles. Isso ganhará mais reconhecimento e reputação por todo o trabalho árduo que você dedica ao seu trabalho. Pode haver um aumento nas despesas, então tente minimizá-lo comprando e investindo menos. Chame sua atenção para suas parcerias de negócios. Qual é a natureza de seus relacionamentos com aqueles com quem você trabalha? Hoje a lua está em escorpião e na sua oitava casa. Você pode se dar ao luxo de comprometer mais suas interações com os outros. Um ingrediente necessário para alcançar o que deseja em sua carreira é trabalhar ao lado de outras pessoas. E você não pode fazer isso acontecer se quiser que tudo corra do seu jeito. Além disso, talvez seja o contrário para você. Você tende a se comprometer demais, dando precedência a outra pessoa sobre você mesmo? Encontre o equilíbrio entre essas características essenciais. Saúde Comece a monitorar sua saúde diariamente. Você pode não saber exatamente como está se sentindo neste momento, exceto que não está com a saúde rosada. Pratique os exercícios que são extremamente benéficos, não importa o quão temerosos você os ache. É assim que você poderá atender melhor a sua saúde. Este é um dia positivo para focar em seu eu interior, Ares, e trabalhar em questões que podem estar causando alguns bloqueios. A cura emocional é tão importante para você quanto a cura em qualquer outro lugar. É bom que você participe de sessões de meditação com a ajuda de música suave e incenso, como estorac negro e olíbano, para se ajudar a ficar em paz com quaisquer problemas que possam estar atormentando você. Estar em harmonia e em harmonia consigo mesmo é importante para você manter uma atitude positiva e pacífica e uma saúde e bem-estar positivos. Família e amigos O dia é ideal para passar bons momentos com sua família. Você também pode cuidar de alguns compromissos familiares importantes agora. Leve seus filhos para um jogo ou uma visita ao seu lugar favorito. Você também pode passar tempo com seus pais e irmãos. A noite é especialmente adequada para romance e encontros íntimos. Vocês podem explorar profundamente os sentimentos um do outro hoje. Deixe as pessoas guiá-lo hoje, porque parece que elas o levarão a um lugar muito prazeroso. Então desista da liderança e deixe-se ser um seguidor pelo menos uma vez. A lua intuitiva está se movendo através de sua oitava casa de relacionamentos e casamentos individuais. Então você está com vontade de formar uma dupla dinâmica, em vez de seguir sozinho, como de costume. Ao longo do dia, la luna se estenderá pelo céu e formará um cestil de apoio ao sol em sua nona casa de aventura e horizontes ilimitados. Então parece que você e alguém especial podem cruzar algumas fronteiras, sejam elas literais ou metafóricas. Compatibilidade No trabalho câncer Apaixonado virgem Com sorte, leão Sua cor da sorte hoje Preto Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!